Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrimos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite! Dois clubes brigando pelo topo dos grupos vão se enfrentar. O mandante quer manter sua invencibilidade na Lampions deste ano, enquanto o visitante, que não perde desde a primeira rodada, continua na luta por mais uma semana, somando pontos na tabela. Vai ser mais um embate entre o Leão Baiano e o Galo de Alagoas! Nesta quinta, às 18h30, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Vitória e CRB na quinta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! A partida entre Vitória e CRB na quinta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao vivo no YouTube, a gente assistir ao vivo no YouTube. Vem com a gente assistir ao vivo no YouTube.